Durante o tapete vermelho da 70ª edição de Brits Academy Film Awards, Sophie Turner foi abordada pelo pessoal do Hi U Guys e comentou sobre os projetos em andamento. Segundo ela, nós acabamos de finalizar a 7ª temporada de Game of Thrones, mas eu tenho alguns filmes para fazer antes de começar as gravações de X-Men, depois vamos para a 8ª temporada. A sequência de X-Men Apocalypse ainda não foi anunciada oficialmente pela Fox, o longa vai ser baseado na saga da Fênix Negra e está trabalhando com o título de produção de X-Men Supernova. A produção terá início no dia 15 de junho e ainda não tem previsão de lançamento. O filme também ainda não tem um diretor definido, já que Bryan Singer não irá mais dirigir a franquia dos Mutantes. E aí, o que vocês acham? Acham que vai ser o nome do filme mesmo? É X-Men Supernova? Vocês deixem aí nos comentários, beleza? São X-Men! E aí, o que vocês acham?